Obrigado. Boa tarde, eu sou Alexandra Territano, sou doutoranda em Arte pela Universidade de Brasília. A minha tese é orientada pela professora Mariana Cagoso, sentada aqui com a gente, e orientada pelo professor doutora Cláudia Prats. Eu vou trazer para vocês um pouquinho do trabalho que eu estou fazendo, dentro da parte prática. A minha pesquisa é sobre chancinestesias, é uma pesquisa de caráter interdisciplinário, onde eu trabalho com arte, com computação, com design, com neurociências, então assim, tem várias áreas envolvidas. E a base dessa investigação, ela, lembrando um pouquinho que eu, no meu mestrado, eu trabalhei muito com interfaces, e meus positivos vão convencer mais de interação. Então, agora, para o doutorado, eu continuei fazendo um pouquinho disso, só que trabalhando dentro dessa proposta da sinestesia. Então, como que funciona isso? Eu, primeiro, tive que mergulhar um pouco na questão da neurologia, da neurociência, para entender o que que era essa sinestesia, como que isso funcionava. Então, aí eu conto o nome de alguns autores, dentre os quais eu pesquisei. A sinestesia, as pessoas que são sinestésicas, elas têm, né, uma condição neurológica, onde o cérebro dela, como se fizesse uma interpretação diferente. Ele cruza esses dados, então, a pessoa, ela ouve um barulho, mas ela, ao escutar esse barulho, ela pode perceber uma cor, né, esse é o lugar comum. Mas, eles têm 64 tipos de sinestesias diferentes catalogadas. Há pessoas que têm maior número de pessoas, já foram identificadas, e outras menos. E, as mais comuns são essas relacionadas à questão da visualização de cores e sons, em diferentes padrões. Porque, inclusive, apesar de várias pesquisas que já foram realizadas, desde a época de Newton, eles não conseguiram identificar que todos os sinestésicos, eles escutam ou veem a mesma coisa, a diferença é o mesmo som. Eu tive até a oportunidade de conversar com algumas pessoas que eram sinestestas, que me reportaram, né, esses sons e que, qual seria a cor, qual seria a forma que elas visualizam. Transportando esse trabalho elógico, apesar de eu ter autores, como o caso do... O Rabachunga, ele fala que a sinestesia é muito mais comum, né, entre os artistas, entre, né, o pessoal da... Os pensadores, filósofos, as pessoas que elas estão mais abertas à criatividade, do que naquelas profissões que são mais duras. Então, nessas áreas a gente encontra mais. Realmente, assim, uma das pessoas que eu conheci, ela é pintora e ela criava a paleta de cores dela. Ela não se contentava com as cores que tinha. Ela tinha que fazer experiências até chegar nas cores que ela considerava que era uma ideia que ela pintava. E, como eu trabalho, né, ele é voltado pra essa parte de interação, né, eu trabalho com... Eu penso, né, questão da instalação, a instalação interativa, e aí eu passo pra essa proposta, né, dessa instalação sinestética interativa. Se eu tô trabalhando com isso, eu tô usando como ponto, né, pra fazer interação nessa minha instalação, ou o toque ou o som, que seria, né, ou a voz, a questão do movimento ocular, que seria a visão, o gesto ou a respiração. No nosso caso, né, no caso que eu tô trabalhando, eu escolhi o quê? Trabalhar com as ruas cerebrais. Então, eu trabalho com a aliação dos padrões neurológicos. Com isso daí, a primeira instalação que a gente fez na prática, a pesquisa, ela ficou em laboratório mais de seis meses, a gente testando e fazendo uma série de experiências pra poder acertar o dispositivo e os programas. Então, a gente teve uma paisagem sinestésica, onde a gente fez uma instalação que combina paisagens sonoras com essas paisagens visuais. E aí, essas paisagens, elas refletem essa variação neurológica da pessoa que tá utilizando o dispositivo. Então, o que eu tô fazendo? Se na hora que o sinestésico normal, se ele escuta o som, né, esse som, ele causa uma variação, né, um cruzamento de ondas, e essas ondas fazem com que ele veja, né, uma cor, ou que ele sinta um cheiro, sinta um sabor, alguma coisa diferente assim, eu não estou fazendo com a minha inveja, então eu tô pegando a variação que o tesouro tem ao ser estimulado pelo próprio ambiente na instalação, e aí, a partir disso, eu crio, né, uma sonoridade, eu crio, né, uma variação de cores, que seria resultado desse padrão neurológico. Tá. Num primeiro momento, a gente escolheu um dispositivo, que ele é um pouco mais simples, que é o que eu sou do meu Sky, né, ele ainda não é vendido no Brasil, a gente tem que trazê-lo de fora, mas ele é um dispositivo mais simples, no princípio ele fala que, é, ele capta, né, ele faz esse rastreamento digital desses impulsos elétricos, transforma em dados, e esses dados, eles podem ser trabalhados através desse dispositivo de interação. Ele faz muito sucesso com jogos pra criança, então, jogos de matemática, jogos de concentração, então, se ele tem já uma série de aplicativos que podem ser baixados com ele. Só pra gente usar a versão desenvolvedor, a ideia seria exatamente primeiro identificar quais que são essas ondas que realmente fariam uma resposta da gente que fosse um pouquinho mais, é, fiel, né, ao que tá acontecendo em termos de variação. Como vocês podem ver nessa imagem, ele só pega em dois pontos, né, ele tem um ponto que pega aqui no meio da testa, o ponto na orelha que faz uma conexão, e o outro é só o apoio, né, porque tava no headset. O programa, a princípio, ele fala que ele mateia todas essas ondas que estão aí, alfa, beta, terta, seria uma beta alta, beta baixa, só que na realidade essas ondas, elas não funcionam. Então, assim, se você, depois de vários testes com o aparelho, se você desliga o aparelho, ele continua mostrando o padrão de ondas. Então, só tem dois dados nele, dois, são três dados que realmente são fiéis. Um, eu não utilizei que é o piscar de olhos, então ele identifica toda vez que a pessoa pisca, então é um processo de interação, e a variação entre o grau de atenção e o grau de meditação. Então, esses dois parâmetros, eles realmente funcionam. Então, nós fizemos vários e vários testes pra poder verificar. O restante não funciona no aparelho. Então, assim, esse daí não dá pra você. Apesar de eles venderem e falarem que funciona e que dá uma leitura, não dá. Então, assim, não adianta tentar que não funcione. Então, vocês estão vendo como é um aparelho mais simples, porque o outro que eu trabalho tem 14 sensores, e a minha preocupação é de uma instalação dos monitores, toda hora tirando e colocando na cabeça das pessoas, acabar, inclusive, danificando-se positivo. Então, o que a gente fez? Nós escolhemos ele e trabalhamos com dois programas. O primeiro programa é o programa de som, que é baseado no holofractal transdutor de música e imagem, que foi desenvolvido pelo Eufrazo Brás na tese do doutorado dele, onde ele construiu um sistema de adaptação para o NeuroSky e para o trabalho que a gente estava propondo de construir essa vedante sonora com esses dois parâmetros. Então, ele faz um processador FM, ele trabalha com dois processadores FM, de forma que eles vão combinar esses dados de entrada, desses dois planos de atenção e meditação, e aí vai gerar uma paisagem que é imprevisível e de acordo com a avaliação da pessoa. O outro foi no processo, esse processo outro é feito, o anterior é feito no Max, no MSP, a gente estava falando de software livre, esse daqui mesmo, o programa, ele é pago, né? E aí a gente ainda tem esse outro problema, porque na realidade as instalações, eu dependo de ter o Mac, porque é onde roda melhor, se não tiver o Mac eu não consigo fazer com que funcione do mesmo jeito. E aí no processo, o que que eu fiz, né? Trabalhando a questão das cores. Como a gente tinha dois parâmetros, né? Que seriam mais fiéis, então eu optei por dividir essa tela no meio e trabalhar com esses dois campos, né? Na realidade, o que que acontece? Não tem como você se relaxar demais e estar extremamente concentrado. Então são duas áreas que elas, de uma certa forma, elas estão em conflito. Você consegue chegar no meio termo, né? De estar assim, tranquila e tudo mais focada, mas não tem como os dois extremos, eles acabam entrando em conflito. E aí eu dividi, né? A parte de cima focada na questão da atenção e a parte de baixo, que seria o relaxamento. E variei desde o amarelo, né? Aquele bem intenso até eu chegar no verde, no músculo, onde o amarelo mais intenso aí no caso seria o foco, né? Maior nível de atenção, que ele varia de 0 a 100. Eu utilizei a variação da escala RGB, onde eu vou alterando esses parâmetros à medida que vai alterando a variação dessas zonas cerebrais. E aí a mesma coisa que responde baixo, do rosa até o roxo. É, a princípio... A princípio, na instalação, nós não avisávamos para as pessoas. A gente teve a oportunidade de apresentar, de fazer essa montagem no CCBB, lá em Brasília, lá no início do ano. Então, tiveram duas exposições na sequência. Ele ficou mais de uma semana, mais ou menos, direto lá no CCBB. Foi no primeiro festival de arte e tecnologia e na primeira mostra sensorial inclusiva. Então, ele participou dos dois trabalhos. E o que aconteceu? Durante... Eu aproveitei a exposição para poder também coletar dados para a minha pesquisa. Porque ali eu teria contato com uma série de pessoas que não conheciam efetivamente o sistema. Tinha uma explicação prévia, só o que estava escrito lá na plaquinha. Nós identificamos, então, três grupos dessas pessoas que passaram durante o período que eu fiquei lá na exposição. Porque tinha monitor também, mas eu tinha passei grande parte do tempo para poder coletar esses dados. Então, o primeiro grupo eram as pessoas que elas simplesmente chegavam, colocavam o aparelho, deitavam, fechavam os olhos, quase como se estivessem dormindo e deixavam as imagens acontecerem. Elas nem abriam o olho para ver se estavam mexendo ou se não estavam. E aí é interessante porque existe uma diferença, nós percebemos uma diferença muito grande entre o padrão que aparecia para o adulto e o padrão que aparecia para as crianças. Então, nas crianças, por exemplo, a rapidez com que essas folhas elas se modificavam e se misturavam era muito maior do que acontecia com o adulto. E as crianças, elas se empolgavam quando percebiam que estava havendo a mudança. Porque sempre tinha uma deitadinha lá quietinha e outra cutucando a própria mãe falando com ela o tempo inteiro. O segundo grupo eram as pessoas que foram convidadas a pensar em imagens como se fosse uma sequência de imagens exatamente para a gente ver se essa modificação acontecia ou não. Então, assim, elas ficavam mais ou menos de 5 a 10 minutos a gente pedia que elas pensassem em imagens que para elas fossem fortes ou uma coisa que desse violência ou uma tranquilidade enorme que trouxesse uma paz muito grande uma tristeza profunda para poder... Como a gente conseguiu ver o mesmo como que funcionava não só essa modificação mas como se comportava em relação às pessoas diferentes. E as pessoas que, na realidade, faziam a retroalimentação do sistema. Então, quer dizer, elas chegavam, elas colocavam e começavam a prestar atenção na imagem que estava sendo gerada a partir do padrão delas. Então, elas se concentravam naquela imagem e a partir daquela imagem elas começavam que o sistema se retroalimenta a partir dessas informações que estavam sendo indicadas. E aí nós tivemos algumas situações que foram interessantes. Nós conseguimos batear uma série de grupos foram uns trabalhos assim que teve uma repercussão muito grande dentro da exposição ficava o tempo inteiro com muita gente mas teve alguns casos que chamavam a atenção. Teve uma moça, por exemplo, que ela, depois que fez o trabalho e dela realmente saiu da pequena que a gente estava esperando e tudo fugiu bastante e aí ela falou, me chamou e falou, eu tenho TDAH, que é Disturso de Déficit de Atenção com Interantividade diagnosticado clinicamente. então, de repente, eu não sei se isso daí influencia de uma certa forma porque o meu próprio padrão de ondas já é diferente da das mulheres pessoas. O mesmo aconteceu com esse caso, né, da uma senhora que chegou junto com a Fih e aí a menina usou e depois ela pediu para usar e tudo. e aí, quando ela terminou, ela falou que ela tinha um diagnóstico psiquiátrico de ter esse maior nível de ansiedade e nervosismo. Elas explodiam o tempo inteiro e assim, no quadro dela, por exemplo, as cores, elas ficavam totalmente conflitosas porque toda hora eu insuficito em cima e embaixo ela chegou, clarear com os dois uma vez só que seriam estados totalmente contraditórios dentro do próprio sistema. O padrão dela não estaria, não pareceria, seria, né, dentro de nível de atenção e concentração. E, por último, né, que eu estava lá também, se esses casos, né, esses três tipos de casamento, tiveram alguns outros, por exemplo, eu estava presente, teve uma moça que ela tinha mais ou menos uns oito anos de treinamento de meditação. Então, ela pediu para explicar o que que fazia o sistema, como que ele captava as ondas, o que que ele estava, né, medindo ali, enquanto isso eu expliquei para ela. Ela sentou de costas para o sistema, fechou o olho e eu vi que ela começou a controlar a respiração dela. Aí, o sistema simplesmente, ele travou. Chegou no momento em que ele travou, ele ficou totalmente lá em cima e embaixo, se não tem alteração, e o som ficou um nisso. Aí, na hora que aconteceu e ficou desse jeito, ela foi achando que agora eu estou satisfeita. que ele levou, eu falei assim, ela falou assim, eu tive que reiniciar o sistema inteiro, realmente, travou o sistema todo. Então, assim, é... Não dá para ter visto, né, que alguém conseguisse, realmente deve ter dado a banho. E aí, fora esses casos, né, teve um repórter que foi lá, e isso daí até foi publicado na internet, por um autista que viu o... a reportagem que tinha saído na televisão, e ele acertou a banho, dizendo para poder ir lá, para experimentar o aparelho, para ver como que ia funcionar. Ele é gamer, entendeu? E agora, jogar ele, queria saber como aquilo ia funcionar na cabeça dele. Só que esse eu não estava lá, quando ele apareceu. Então, eu não tenho os dados para poder... E o único que estava lá, explicou a coisa totalmente errada, e até na própria reportagem, você é o contrário que você viu. Então, assim, não estava o que eu perdi, porque eu não estava presente na hora. Bom, a proposta nossa, né, dentro da pesquisa, são várias experimentações, e não tem só, né, esse meu paisagem sinestésica, nós fizemos outras propostas, é criar essa paisagem como se fosse uma... o direito para fora, né, já que a gente não tem, nem todos têm essa percepção sinestésica, né, de ter o som e a cor associada. Então, a gente faz com que a pessoa, ela parte desse padrão, de uma certa forma, ela consegue controlar esse nível de atenção e relaxamento, porque as pessoas que foram solicitadas a se concentrar um pouco mais ou a tentarem, né, fazer uma respiração para elas, conseguiram fazer essa modificação que foi mandada do sistema. Só que aí a gente cria, de certa forma, um padrão comum, que eu parametrizei essas cores, né, eu deixei aberto o espectro todo, eu parametrizei. Então, nesse trabalho, só teria esse espectro, né, não teria como fazer. A mesma coisa que nós fizemos com o som, nós escolhemos uma escala, né, nós fechamos dentro dessa escala para poder não ficar fugindo muito. Bom, as considerações que a gente tirou desse trabalho inicial foi que as paisagens, elas visam simular esse mapeamento interno deste possível cruzamento de sentidos, no caso, nós estamos cruzando os sons e as cores, né, ao observar as alterações dos seus padrões neurológicos, né, as pessoas, elas tendiam a buscar um equilíbrio. Então, quando elas percebiam que elas conseguiam fazer essa modificação, elas tentavam fazer com que o sistema respondesse à vontade delas. Entendeu? Então, assim, isso é interessante porque a tendência que a gente conserta, só que, infelizmente, quando foi uma exposição aberta não teria tempo suficiente, é que chegaria a um ponto que entraria realmente todos eles como se fosse um loop contínuo. E o experimento aberto é o público, lógico, a gente fica sujeito a interferências externas, e aí, quando tinha muita gente em volta, com o pessoal que estava lá, né, fazendo a experiência, ficava até difícil deles se concentrarem quando a gente conseguiu um resultado que fosse dentro do que a gente esperava. Porque as pessoas ficavam falando, comentando, querendo tirar foto aí, realmente complicado. Então, assim, o que a gente conseguiu, né, para dar um lugar de mais interessante foi aqueles horários junto com a abertura da exposição, no fechamento da exposição, aqueles horários no meio da tarde, que era um pouco mais tranquilo, que aí dava para poder, realmente, verificar os casos todos. A gente agradeço muito. Aplausos. 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 Aplausos.